O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de fraudes na saúde durante o combate à pandemia. E a Polícia Federal prende o pastor Everaldo Pereira, presidente do partido do governador, o PSC, a 16 mandados de prisão e 82 de busca e apreensão. Vamos aos detalhes dessa operação que atingem cheio a cúpula do governo do Rio. O governador do Rio, Wilson Witzel, é afastado do cargo por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de participação em irregularidades em contratos, principalmente na área da saúde, durante a pandemia da Covid-19. A Polícia Federal está nas ruas para cumprir 16 mandados de prisão e 82 de busca e apreensão. Entre os alvos de busca estão o próprio governador, a primeira-dama Helena Witzel, o vice-governador e também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Na operação de hoje foi preso o pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, partido de Wilson Witzel. Também é alvo de mandado de prisão, Lucas Tristão, ex-secretário estadual do governador afastado. O que nós vemos hoje é um strike. O STJ fez um strike no governo Witzel e na linha de sucessão. Por quê? Porque ele não só derruba o pastor Everaldo, como derruba o Lucas Tristão, leia-se, Mário Peixoto. Os dois grupos que lutavam por dinheiro e poder. Mas quando também envolve o vice-governador, o presidente da Lerge, a gente não sabe quais são as provas que se tem, mas está dizendo o seguinte, por 180 dias sai o Witzel e assume alguém muito frágil. Eleito na onda bolsonarista governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel acaba afastado do governo do Estado exatamente por denúncias de corrupção. O governador se defende, mas, pelo visto, tudo o que ele condenava antes ali como velha política, agora ele está sendo acusado de fazer a mesma prática, adotar o mesmo modelo. É, mais uma vez, um governador do Rio de Janeiro envolvido num escândalo.